Estamos de volta, são 11 horas e 57 minutos, estamos aqui ao vivo esperando pela sua ligação e você que está ligando, a gente para tudo, só para atender você que está do outro lado porque quem manda aqui é o telespectador, não sou eu, não é o Ivan, não é o Cristiano Loureiro que está lá dentro da direção, ninguém, quem manda aqui é você, alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com a Edelson Feixas Andelton? Edelson Feixas Edelson, oi Edelson, fala de onde? Eu falo aqui do Amazonino Mendes O que é que está acontecendo aí, Edelson? Meu amor, é o seguinte, aqui eu estou falando da rua 40A, quadra 132, aqui do bairro Amazonino Mendes Aqui era um terminal da Manaus Ambiental, onde tinha um posto artesiano Esse posto foi desativado Agora, o que está acontecendo é que rompeu um cano que é do reservatório É água preciosa, água paga isso aí, é muito desperdício aqui Água tratada Fora a lixeira que fizeram nesse terminal aqui, está horrível Ó, e só vocês verem daqui, Marta, para vocês verem como é que está isso aqui Edelson, fala com a nossa produção aí, Edelson É um posto de saúde, é que foi desativado? Não, não, é um posto artesiano Ah, um posto artesiano Ok, o posto foi desativado e agora tem um cano estourado aí desperdiçando água tratada para tudo quanto é lado Vamos tentar manter contato aí com a concessionária de fornecimento de água Para a gente saber como é que ela vai resolver isso Porque o que a gente não pode aceitar é desperdício de água Graças a Deus, Manaus tem vivido aí um momento em que não tem mais tanta gente reclamando falta de água E quando reclama é um dia, meio dia, rapidinho para fazer um reparo em subestação É coisa rápida Agora, o que não dá é para a gente ver o desperdício de água e deixar passar Essa é a reclamação do Edelson, que fala lá do Amazonino Mendes, rua 40A Coincidentemente, o número tem o mesmo nome da rua do Francisca Mendes, né? 40A Então, mantém contato aí, por favor, produção, com a concessionária de fornecimento de água Para poder a gente saber como é que vai resolver isso Eu gosto, é assim, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade Vou atender aqui na 1 Alô? Alô? Com quem eu estou falando? Aqui é a Paula Paula, fala comigo, do Gilberto Mestrinho, é isso, Paula? Isso mesmo Qual é a reclamação? Antes de mais nada, o que você está fazendo para o almoço aí, Paula? O almoço hoje é frango... é alguma coisa assim, a secretária está fazendo É o quê, minha? É frango É frango, né? Vai todo mundo comer frango aí Tá bom Agora a gente... Não, meu pai vai comer peixe Ah, teu pai... também se eu tivesse aí, eu comeria peixe também, viu, Paula? Eu prefiro peixe Vamos lá, Paula O que é que tu reclama aí do Gilberto Mestrinho? Aqui, primeiramente eu vou reclamar aqui do Gilberto Mestrinho Em julho só saiu porque o pessoal da igreja estava precisando e fizeram aterro com o resto do entulho, acredita nisso? Aí o pessoal da igreja veio e tirou, mas a prefeitura mesmo deixou aqui O pessoal deixaram e não vieram buscar, deixaram a Léo E fora que aqui, como fica a rua com Bela Vista, uma cruzando a outra, deixaram a Bela Vista com o buraco Há quanto tempo que o buraco está aí? Já está com um mês Um mês? E eu tenho que sair da garagem com o carro todo dia Aí tenho que sair, no cenário que eu saio, tenho que me dar uma de herói aqui, né? Tenho que me virar para poder tirar o carro, porque o buraco que está feio Como vai caindo água, vai descendo água na válvula, então vai ficando mais feio E também eu tenho uma reclamação a respeito ali da Bola do Sistrama, no distrito Quando a gente transita, porque é o local onde eu trabalho, eu passo ali todos os estilos Vou para a faculdade, então o pior é quando eu estou indo para a faculdade, que é à noite, né? Quando eu volto, às vezes está estivendo bastante, como aconteceu essa semana Que cobre ali, enche bastante de água, todos os buracos, não são buracos, são crateras já Enormes Desde a Tefé, do começo da Tefé, a gente já sente dificuldade Até a bola, os retornos com bastante buraco Na rotatória da Bola do Sistrama também está com buraco, tá, Paula? Não, da rotatória não Só na Tefé, aqui antes, né? Na Tefé antes, mas a bola está normal Mas entrando, você já começa a sentir dificuldade Entrando para o distrito E entrando para o distrito Esse distrito, obrigada, viu, Paula? Fala com a nossa produção Produção, vamos anotar aí que a Paula trouxe um monte de reclamação Todas as reclamações, a gente sabe o que acontece realmente Olha, o Distrito Industrial é uma novela sem fim É uma novela mexicana para mais de 500 capítulos É isso que a gente traz para você Porque não é de hoje que reclamam dos buracos que tem nas ruas do Distrito Industrial Agora, a Zona Franca, com a geração de empregos que traz Com esse polo todo, trazendo aí economia, melhorando a economia amazonense Prorrogada, eu quero só saber se ela vai ser prorrogada com os buracos juntos Os buracos foram prorrogados também? É isso que a gente quer perguntar Porque é uma novela que não se acaba Todo mundo reclama dos buracos do Distrito Industrial Das ruas do Distrito Industrial E aí, a gente precisa de providências É preciso que, enfim, e toda vez é essa discussão Ah, de quem é responsabilidade É da superintendência, é da SUFRAMA Não, é do governo estadual Vamos resolver? Vamos acabar com essa discussão aí de quem é responsabilidade Alguém tem que assumir a responsabilidade disso E depois cobra na justiça, se for o caso, minha gente Não dá para a gente receber a ligação do telespectador Vendo esse pandemônio que é a bola do Distrito Aí a gente traz aí essa confusão toda para você Que a Paula está reclamando E não é só isso não Eu não sei o que é pior, viu? Você que está aí do outro lado ouvindo a gente Se é o buraco na rua ou se é uma obra inacabada Porque trazer aquela expectativa para a pessoa Botar as máquinas na rua Cavar buraco e depois vai todo mundo embora E deixa os buracos todos feitos É para acabar, né? Vamos tentar também contato aí com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Para saber se vão terminar a rua Romã Lá da telespectadora que ligou aqui para a gente Ou não Tem que saber o que vai acontecer São 12 horas e 3 minutos 12 e 4 agora Uma boa tarde para você que está fazendo frango Para você que está fazendo peixe Para você que está mantendo contato com a gente todos os dias O que vem agora, diretor? Me diz aí o que vem agora Você que está aí do outro lado Olha só, minha gente Aconteceu um acidente hoje cedo no André Araújo Uma pessoa que estava conduzindo o seu veículo Foi por volta de 8h30 da manhã Ele acabou passando mal ao volante Colidiu seu carro de frente com o poste A gente está acompanhando aí imagens do momento em que ele passou mal As pessoas já se aglomeraram ao redor aí Começaram a ajudar a prestar atendimento aí Bem preocupado A gente está vendo que a pessoa está respirando Graças a Deus Foi atendido Já foi encaminhado o SAMU Felizmente ali perto ali de onde aconteceu o acidente Tem um posto do SAMU O atendimento foi rápido A gente viu ali também um agente já do Manaus Trans Já perto ali para controlar o trânsito e facilitar a chegada da ambulância Para onde foi levada a pessoa? Diretor, me recorda aí rapidinho Foi para o 28 de agosto Foi hospital e pronto-socorro 28 de agosto Passa bem Infelizmente aí houve esse constrangimento todo Felizmente foram só prejuízos materiais O carro foi aí bastante prejudicado Bastante danificado Mas ele passa bem E já foi atendido no hospital E pronto-socorro 28 de agosto Aconteceu por volta de 8 e meia A gente verifica ali que o trânsito está fluindo Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave Ele não chegou a bater em outro carro Pelo menos a gente não está vendo aí nesse momento Lá vem o SAMU com colete ali Para poder proteger ali a coluna cervical Já está fazendo atendimento dele Graças a Deus passa bem E o acidente aconteceu por volta de 8 e meia da manhã E a gente está acompanhando aí o atendimento breve do SAMU Essas são as informações de trânsito que a gente traz para você Não teve nenhum... O trânsito fluiu, continua fluindo bem Não teve nenhum problema com relação ao trânsito E a pessoa está bem, graças a Deus 3307-3951 e 3307-3952 É o nosso telefone para contato A gente vai trazer informações do fim de semana O corpo de um homem de aproximadamente 45 anos Foi encontrado na noite de ontem Próximo à feira da Panaí em Educandos, zona sul da cidade De acordo com a polícia O homem identificado apenas como Jaime Ele era pescador e infelizmente estava embriagado Ou seja, perdeu ali a noção Estava num barco, caiu, bateu a cabeça em outra embarcação E afundou O caso aconteceu mais ou menos umas 7 e meia Mas às 8h40 o corpo de bombeiros conseguiu fazer o resgate do corpo Porque ali era uma zona ali que era bem restrita Não havia muita corrente E o corpo de bombeiros conseguiu localizar É o que a gente diz É preciso que as pessoas não bebam perto do rio Porque sempre acontece de perder ali a noção das coisas Achar que é super-herói e acaba caindo Se afoga, perde os sentidos E aí foi o que aconteceu infelizmente com o Jaime Que aguarda a identificação ali Aguarda a remoção dos familiares O corpo dele lá do IML 33073951 33073952 Tem telespectador na linha, diretor? Vamos lá, alô? Alô? Alô, alô, alô? Tem alguém aí? Era um telespectador da Cidade Nova Tenta restabelecer o contato, diretor Porque eu acho que ele não tá... Opa! Alô? Alô? Acho que era uma mulher, né, diretor? Tenta restabelecer o contato aí Porque eu acho que ela não tá me ouvindo É importante, gente Quando vocês ligarem pra cá Baixar logo o volume do televisor Me ouve pelo telefone Porque senão a pessoa vai ficar ali confusa Você não sabe com quem que tá falando Você tá falando com a televisão Você tá falando comigo Mas a reclamação era da Cidade Nova E era problema de infraestrutura também Tá acabando os seis meses de chuva Só lamento Está acabando os seis meses de chuva E daqui a pouco tem muito sol pela frente E é o tempo pra se corrigir Todas essas ruas esburacadas Todos esses problemas que a gente traz aí pra você, viu? Vamos lá, Secretaria Municipal de Infraestrutura A gente sabe que não é fácil Mas é importante o trabalho Incessante É uma secretaria complicada É uma secretaria que tem muito trabalho E é uma secretaria limitada pelo tempo Pelas ações climáticas da gente aqui Mas, infelizmente Nada é fácil nessa vida Vamos embora botar aí Trabalho pessoal pra rua Que dá tempo de fazer alguma coisa em seis meses Vamos lá, minha gente Doze horas e oito minutinhos A gente vai trazer um assunto legal agora pra você Sabe que o centro da cidade É cheio daqueles casarões antigos, né? Aquelas coisas assim bonitas Que a gente sempre olha E sempre pensa um pouco no passado Quando a gente anda ali pelo centro A gente vê que tem muitos casarões Que tem inclusive a data 1880 1870 Pois é Esses casarões antigos aí Muitos deles Com mais de 100 anos de história Como esse que eu falei agora pra você Foi nesse cenário E em meio a muita música e teatro Que foi realizada a feira gastronômica Passo a passo Que levou, minha gente 30 mil pessoas ao centro histórico de Manaus Olha a coisa bonita de se ver, vem Vamos lá ver aqui junto Aqui na tela Farofa de castanha com camarão Mais uma paleta de pirarucu com queijo E um caldinho de tudo o que sobrou O que acha? Foi um prato criado especialmente para o evento Então eu vim com uma inovação Que é a paleta quente O nome desse prato é Trio Amazônico E teve gente que aprovou Achei muito gostoso Um picolé de peixe Praticamente uma delícia Nesse estande até o Hulk e o Homem-Aranha apareceram Tudo para chamar a atenção dos clientes A gente inventou os hambúrgues coloridos em setembro do ano passado E aí na Amazônia Street House Trouxemos agora pra feira E trouxemos, fazemos uma relação das cores dos hambúrgues Com os super-heróis O Hulk, o Homem-Aranha, o Batman 30 restaurantes e lanchonetes participaram da primeira edição do Passo a Passo Os pratos são feitos por chefes locais e nacionais E os preços são mais acessíveis Doces maravilhosos, super recomendo pra todo mundo Que gosta de brigadeiro, de bolinho caseiro mesmo Com recheios e são exclusivos, então compensa Além da culinária, da música e da dança O evento fez um resgate histórico Atraindo o público manauara Para um espaço que já estava esquecido O local, Praça Dom Pedro II Bem no centro histórico de Manaus O espaço foi revitalizado pela prefeitura Aqui também fica o Passo da Liberdade Um local que reúne história e arte Então isso aqui é uma opção muito boa Pra que a gente possa se divertir E agora eu estava falando dos meus filhos Que aqui começou Manaus Segundo os organizadores Nos dois dias de evento Mais de 30 mil pessoas passaram pela feira O programa Passo a Passo Vai ter uma periodicidade de quatro vezes ao ano E é isso, trazer artes integradas Movimentar a dinâmica do centro antigo de Manaus Aproximar a manauara Dessas belezas que nós temos aqui Quem foi, assistiu várias apresentações culturais E espera outras edições do Passo a Passo Coisa legal, né? É tão bom a gente ver a nossa cultura Comendo uma comida gostosa E ouvindo uma boa música O diretor-presidente do Manaus Que estava falando Eu estava ouvindo um jazz ali no fundo Né? É muito legal aí você que foi E que conseguiu Eu não consegui ir Infelizmente Mas você que foi Eu tenho certeza que aproveitou muito Eu só de olhar aqui Já me deu água na boca São 12 horas e 11 minutinhos Você que está aí do outro lado Não se esqueça de ligar E participar também conosco Do programa da comunidade No próximo bloco A gente vai trazer pra você Ousadia Uma quadrilha Arranca o cofre Que estava enterrado No chão de um posto de gasolina E foge É já já Depois do intervalo No chão de um posto de gasolina 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 No chão de um posto de gasolina